E olha, um outro homem foi suspeito de roubar uma casa na zona sul de Rio Preto, foi morto pela polícia militar ontem à noite. Outros dois envolvidos no crime conseguiram fugir sem levar absolutamente nada. A polícia instaurou um inquérito para apurar a conduta dos PMs nessa ação. O assalto foi por volta das 10 da noite deste domingo. Uma das vizinhas das vítimas, que não quis se identificar, conta que chegou em casa e logo depois começou a ouvir barulhos e gritos. Foi quando percebeu que se tratava de um roubo. A vizinha chegou e baixou o portão para o carro entrar. Nisso, eles passaram por debaixo, veio um outro carro seguindo eles e deixou dois elementos que entraram na casa e renderam o casal. Já levou para dentro, eles começaram a tirar a televisão, botaram no carro das vítimas e aí toda hora eles acendiam a luz do carro. A luz do carro, a luz da casa, ficavam acendendo e chamou a atenção porque a vizinha estava aguardando a filha chegar. A polícia só foi acionada porque uma outra vizinha percebeu uma movimentação estranha na casa. Os policiais chegaram aqui no imóvel e já conseguiram entrar na casa e retirar o casal que estava lá dentro. Um dos bandidos fugiu pelo muro do vizinho, o outro permaneceu na casa. Houve troca de tiros e esse ladrão acabou sendo morto pela polícia. O assaltante ainda não foi identificado. Segundo o comando da Polícia Militar de Rio Preto, um inquérito foi instaurado, mas os policiais teriam agido conforme os procedimentos da polícia. Na realidade, esse desfecho que acabou acontecendo com a morte de um dos indivíduos foi justamente porque ele desferiu um disfarro contra os policiais militares que não tiveram outra alternativa a não ser revidar. Mas esse revide, a situação, se houve ou não excesso, tudo isso será apurado por meio do inquérito policial militar já instaurado. Um outro ladrão que estava no carro também conseguiu fugir. A casa fica no bairro São Marcos, região sul de Rio Preto. Os moradores estão assustados e preocupados com a violência. Então o medo é constante. Que segurança tem? E quem tem os maridos que levanta às três e meia, quatro horas da manhã, vai trabalhar e fica só em casa com a família? Não tem sossego, gente. A verdade é essa. É realmente isso. Não tem sossego, não consegue dormir tranquilo, não fica sossegado na ausência da família inteira. Enfim, fica todo mundo muito preocupado e preocupado com razão. Imagine a família que estava dentro da casa aí no momento dessa troca de tiros com a polícia. Todo mundo preocupado e agora a polícia tenta localizar os outros dois criminosos que estão foragidos.